Música Co-integrantes de Guaíba e Eldorado do Sul, a Trio Rocks, reunidos de longa data para juntos tentar manter vivo o espírito do rock. Tendo suas principais influências nas bandas anos 70, 80 e 90, com Henrique Nunes no baixo, Bruno Riffel na guitarra solo, Murilo Guedes na guitarra base, Carlos Neto no vocal e este ano com a grande novidade de Denilson Figueiredo na bateria. Música Eles vêm com toda vontade para sua quarta participação na tribunia bancária. Música E vão nos apresentar, tardes de outono, Rosa Tatuada, Cachorro Louco do TNT. O rock é tri, o rock é... TRI ROCK! Outra vez você se vai Me deixando para trás Outra vez você se vai Outra noite que se vai E a dor aumenta mais Outra noite que se vai Como folhas cenas pelo chão Nas criações que eu tomo Veio o vento e te levou Como folhas cenas pelo chão Nas criações que eu tomo Veio o vento e te levou E junto o meu coração E o meu amor Se quebrou Outra vez você se vai Sem nenhuma explicação Outra vez você se vai E outra noite que se vai Com o meu santo e te canção E outra noite que se vai Yeah Como folhas cenas pelo chão Nas criações que eu tomo Veio o vento e te levou Como folhas cenas pelo chão Nas criações que eu tomo Veio o vento e te levou E junto o meu coração E o meu amor Se quebrou E junto o meu coração E o meu amor Se quebrou E o meu amor E o meu amor Se quebrou E o meu amor Como folhas secas pelo chão Nas frias tardes de ontem Vem o vento e... Como folhas secas pelo chão Nas frias tardes de ontem Vem o vento e de fogo E o meu coração E o meu amor Se quebrou E o meu coração E o meu amor Se quebrou E o meu amor Nada queima sem sentido E o meu amor 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 O meu amor E 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 o meu amor